Não há dúvida que invenções como as caravelas e os instrumentos de navegação alteraram profundamente os rumos da humanidade. Já a inserção da perspectiva deu uma nova visão às artes. Duas ideias foram fundamentais para a matemática. A criação do zero e o sistema decimal de numeração. Não seria exagero dizer que o zero nos pôs na lua e está muito próximo de nos colocar em Marte. Curioso, afinal, todo avanço tecnológico parece estar assentado em ideias da matemática. O homem começou a fazer arte na caverna. São pinturas e gravuras conhecidas como arte rupestre. Aquilo que ele via, temia ou simplesmente o que ele queria, ele pintava, desenhava ou gravava. Uma das hipóteses que levantamos hoje é que ele fazia essa arte para espantar os fantasmas e dominar a natureza. Afinal, é muito mais fácil dominar um animal perigoso num desenho do que na realidade, não é? Hoje, quando não precisamos mais desenhar animais para dominá-los, ainda temos de espantar nossos fantasmas. Fantasmas da solidão, da incompreensão, da rebeldia, da perda, da felicidade, do destino. Fantasmas da matemática. Quarenta mil anos depois, na pintura das cavernas, ainda fazemos arte. Talvez pelo mesmo simples motivo. Fazemos arte porque somos humanos. Talvez a matemática esteja na origem de não só da arte, mas de muitas outras coisas, possivelmente estará. E, quer dizer, também não sei se toda arte tem a ver com matemática. Uma boa parte da produção tem, de alguma maneira tem. Eu poderia citar, talvez, o Fontes, que é um trabalho que eu fiz em 92. Para mim, quer dizer, essa peça, sobretudo, ela lida com a questão do número. Ou seja, tem aí uma espécie de utopia, de materializar, talvez, o mais abstrato dos conceitos, que é o conceito do número. Quer dizer, é tornar plausível essa coisa tão imaterial. Esse trabalho, na verdade, ele me acompanha desde primário, ginásio, enfim, escola. E eu fazia como esses desenhos repetitivos, né, que você faz quando a aula está chato, ou telefonando. Até que em 76, em Petrópolis, eu estava morrendo em Petrópolis, eu resolvi fazer isso no espaço. Quer dizer, peguei arame, ao invés de desenhar, peguei um pedaço de arame e fui repetindo esse procedimento. E, quer dizer, depois de um certo tempo, eu verifiquei que essa era uma estrutura que, ao mesmo tempo que crescia no plano, ela crescia no espaço também. E, de fato, eu só fui achar alguma coisa diretamente ligada à ideia desse trabalho. Anos mais tarde, 90, 91, me caiu na mão um livro do Feindenbaum, esse físico americano. Ele veio chegar a um conceito que hoje é reconhecido, que é o chamado Coeficiente de Universalidade. Mas, justamente, o conceito que o Feindenbaum utilizou foi o conceito de cachoeira de bifurcações. Um conceito que eu acho muito bonito, assim, e de uma certa maneira que tem a ver com esse trabalho. Só cheguei a essa possível explicação bem depois de ter feito. Sildo Meirelles é um artista de hoje. Suas obras fazem parte do nosso universo. Seriam impensáveis, por exemplo, no século XIX, porque ele se pensava de outra maneira. Mas, talvez, a gente possa perguntar, o que liga a pintura das cavernas com a arte de Sildo Meirelles? Essa imagem, o bisão estripado que ataca um homem com cabeça de ave, foi feita na caverna de Lascaux e tem mais de 20 mil anos. É o testemunho de um homem que deixou registrada uma caçada. Vamos começar por ela. Veremos agora um painel com centenas de pinturas produzidas até os nossos dias. Vemos agora um painel com centenas de pinturas produzidas até os nossos dias. Vemos agora um painel com centenas de pinturas produzidas até os nossos dias. Vendo assim rapidamente, a gente consegue perceber uma evolução no jeito do homem fazer arte. A gente não consegue ver cada pintura, mas consegue captar uma forma que se transforma. A partir da arte do homem pré-histórico, vamos até o ano 500. Esse mosaico, a pesca milagrosa e a vocação de São Pedro, está em Ravena, na Itália. Ele mostra São Pedro e um pescador puxando a rede cheia de peixes no mar e em terra Jesus abençoa a pesca. Como na pintura da caverna, este é também um momento mágico, mas a maneira de representar é muito diferente. As formas são mais trabalhadas. Há uma maior riqueza de detalhes. Quem elaborou esse mosaico não buscava a representação fiel da natureza, como é vista pelos nossos olhos. Ele pretendia manter vivo na memória das pessoas que fossem a essa igreja em Ravena um episódio sagrado da história de Jesus Cristo. É importante lembrar que nessa época, 520 d.C., pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. As imagens em toda a Idade Média foram a maneira mais eficiente que a igreja encontrou para transmitir seus ensinamentos. O espaço desse mosaico é quase bidimensional. Para satisfazer as necessidades dessa obra, não foi necessário o uso da perspectiva. Vamos continuar. Vamos avançar mais 900 anos. Neste quadro, o milagre da hoxa, pintado pelo italiano Paulo Cello, em 1468, temos a clara intenção de representar a cena de maneira realista. Observem esse chão. O artista pintou o chão da maneira exata como ele via. Os xadreis com quadrados que diminuem de tamanho faz com que imaginemos o tamanho da loja. As linhas perpendiculares das paredes formam um conjunto coerente. É tão coerente que eu posso caminhar sobre ele. Eu posso vir aqui para o fundo. Posso caminhar para o lado. Ou posso ficar atrás desse balcão, ao lado desta simpática e jovem senhora. A época de Paulo Cello ficou conhecida como o Renascimento. E teve vários gênios, como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Foi a época dos grandes descobrimentos. As naus portuguesas e espanholas mostraram que o mundo não era plano. O mundo físico havia mudado. E a nossa consciência também. Se o espaço no mosaico de Ravena era limitado, no Renascimento ele se tornou infinito. Para isso, a arte buscou o auxílio da matemática. Ao incorporar técnicas de geometria utilizadas para representar o espaço físico. Estas técnicas usavam instrumentos de precisão como estes. Desenvolvidos cientificamente para o registro fiel da realidade. Mas não foram só as artes que nessa época se aproximaram dos procedimentos científicos. As grandes navegações e a ampla atividade comercial desse período impulsionaram o desenvolvimento, a incorporação e a utilização generalizada de diversas técnicas matemáticas. Uma delas foi a dos cálculos com algarismos. Que seriam impossíveis sem a incorporação de um importante símbolo matemático. Que até então não era utilizado no ocidente. O zero. Nesta gravura da época, vemos ao centro a aritmética, a arte de fazer cálculos. De um lado, um jovem faz cálculos com um ábaco, uma espécie de calculadora usada na antiguidade e durante toda a Idade Média. Do outro, um jovem faz cálculos com os algarismos recém incorporados à cultura europeia. A época do Renascimento, muito conhecida pelo trabalho de seus artistas, também foi um importante período para o desenvolvimento da matemática e das ciências. Depois do Renascimento, as mudanças começaram a vir cada vez mais rápidas. A cada 100 anos já tinham as novidades. Vamos correr mais um pouquinho com a nossa história da arte. Esse é o quadro As Meninas, de 1656, do pintor espanhol Diego Velázquez. O espaço representado aqui ainda é o mesmo do Renascimento, o espaço tridimensional. Mas temos um jogo de olhares, onde o pintor tanto pode ser alguém para quem as pessoas pintadas olham, quanto pode ser aquele senhor com um pincel na mão. E se for assim, para quem todos eles olham? Para mim? Para você? Se todos nós estamos olhando para você, talvez o pintor, quer dizer, o artista, seja você. E se você é o artista, quem pintou esta obra? Isso deixa a gente confuso e essa ideia de arte em um minuto me deixou fora do tempo. Mas enfim, se você é o artista, o que é arte? Arte para mim é tudo. Qualquer coisa que foi criada, escrita, pintada, pensada, pode ser considerado arte. A arte é a expressão da alma, a expressão do ser humano sobre o planeta. Porque a arte é tudo que expressa emoção. Se existe emoção, existe arte e ela pode ser expressa de qualquer forma, falando, gesticulando, sorrindo, brincando, de qualquer maneira. Para mim é a melhor coisa do mundo. É o que eu gosto, é o que eu vejo no mundo, eu só vejo o mundo através da arte. Tudo que está acontecendo em uma civilização, naquele determinado momento, é expresso na arte. Por isso que existem vários tipos de arte. É impossível chegarmos a uma definição exata do que é arte. Mas é certo que existem artistas e seus trabalhos buscam, em geral, o que chamamos de sensação estética. Suas obras buscam tocar o coração dos que veem, emocionar, causar estranhamento, levar à reflexão. A maneira que eles encontram para isso varia em cada época. O do mundo mudam as formas de expressão. E isso não acontece apenas nas artes, mas em todas as formas de conhecimento. Partindo novamente do Homem das Cavernas, vamos agora até os nossos dias. Veja só, aqui não há jogo de olhares. E nem é possível caminhar no quadro. Depois de registrar seus feitos nas paredes das cavernas, contar os episódios sagrados nos murais, esculturas e mosaicos, criar técnicas sofisticadas para retratar o que se vê, o homem chegou ao século XX buscando novas maneiras de se expressar. A essa altura, já está claro que a arte está em constante movimento. Mas e a matemática? Será que a matemática também muda com o passar dos anos? Vejamos, algumas aves e insetos possuem o que chamamos de senso numérico. Dentre os mamíferos, somente os homens também o possuem. É isto que lhes permite olhar uma coleção e dizer instantaneamente. São três filhotes, duas árvores, três pedras ou quatro cavalos. O senso numérico lhes permite apenas isso, precisar pequenas quantidades. Se as aves utilizam o senso numérico apenas para reconhecer, por exemplo, se um de seus filhotes desapareceu do ninho, o homem foi além. Desenvolveu um atributo bem mais eficaz, a contagem. Numerando os objetos um a um, pode-se contar conjuntos de coisas muito maiores que os percebidos somente pelo senso numérico. Suponha que numa sala existam cinco cadeiras. Se alguém perguntar quantas cadeiras há na sala, não será necessário gastar muito para responder. Basta levantarmos os cinco dedos de uma mão e se estará dessa forma associando um a um os elementos de uma coleção padrão. A mão há a coleção de cadeiras da sala. Porém, se quisermos contar a mesma coleção de cadeiras, pode-se erguer ou abaixar os dedos em sucessão e pronto. O homem aprendeu a contar. Mas e os cálculos? Será que quem sabe contar sabe calcular? Você sabia que na época em que já se utilizava a perspectiva na pintura, a maioria das pessoas não sabia fazer cálculos? É, não sabia mesmo. Sabiam contar. Agora, fazer cálculos de adição, de subtração, era uma tarefa muito dura com os símbolos que eles usavam. No caso, os algarismos romanos. Veja só, hoje em dia ensinamos as crianças a somar, subtrair, dividir e multiplicar com a maior naturalidade. Há 400 anos atrás, a maioria dos homens que necessitavam fazer operações matemáticas, mesmo as mais elementares, recorriam aos ábacos. Alguns ábacos eram feitos com sulcos na areia. Mais tarde, se tornaram tábuas de madeira, divididas em colunas ou pequenas varetas, com pedrinhas furadas. Se quisermos somar 234 com 183, podemos utilizar o ábaco da seguinte forma, 4 unidades, 3 dezenas e 2 centenas. Ou seja, colocamos o 4 na primeira coluna, 3 na segunda e 2 na terceira. Agora, adicionando 3 unidades, 8 dezenas e 1 centena ao nosso ábaco, qual o resultado? Primeiro, colocamos o 3 na primeira coluna, o 8 na segunda e o 1 na terceira. E contamos quantas pedrinhas temos em cada coluna. Na primeira coluna, temos 7 pedrinhas, na segunda, 11 pedrinhas, e na terceira, 3 pedrinhas. É fácil perceber que 10 pedrinhas numa coluna equivalem a uma pedrinha na coluna mais à esquerda. É o popular vai-um que as crianças aprendem nas escolas. Temos então o resultado da nossa soma feita no ábaco. 7 na primeira coluna, 1 na segunda e 4 na terceira. Lá na Roma Antiga, pessoas que sabiam fazer conta, o faziam com o uso do ábaco e usavam os algarismos para registrar os valores. Você quer saber de uma coisa? Muito do que a gente acha natural hoje, algumas civilizações sequer imaginaram existir. Qual foi a maior invenção do homem? É o computador, né? A televisão. A pericilina, não? Eu acho que o foguete. O telefone. O avião, né? A melhor invenção do homem. A roda. Tem uma coisa que você não pensou, ó. O zero. É, o zero do nosso sistema de numeração. O zero funciona como um guardador de lugar e indica a ausência de valor numa certa ordem. Dá uma olhada nessa frase encontrada num livro árabe do século X. Sempre que não houver uma quantidade para representar as dezenas, ponha um pequeno círculo para guardar o lugar. Veja só, é impossível diferenciar o 43 do 403, do 430 ou do 4030. Sem o zero, o registro dessas quantidades diferentes é sempre 43. Assim, tudo leva a crer que a descoberta do zero foi uma espécie de acidente, causado pela tentativa de registrar o resultado de algumas operações feitas com o ábaco. A ausência de pedrinhas no ábaco deve ter sugerido a algum matemático antigo a ideia do zero. Muitos resultados não apresentavam pedrinhas, números para serem registrados. É aí que entra o zero para guardar o lugar. O zero faz os números saltarem. O 5 na primeira casa é 5. Na segunda, com um zero ao lado, é 50. E assim por diante. Esse sistema torna-se prático para realizar operações. Mais tarde, passamos a escrever números imensos, como 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, 602 acompanhado de 21 zeros. O zero está presente mesmo quando a gente não vê. Quando escrevemos 1986, na verdade, estamos somando 1.000 mais 900, mais 80, mais 6. Olha só quantos zeros tem aí. Agora, não vá pensando aí que os antigos são menos inteligentes, porque mesmo sem o auxílio do zero, os gregos e os seus seguidores mais diretos dos romanos construíram impérios fortes e muito criativos. Com sistemas numéricos que, para a nossa cultura, podem parecer mais confusos, os egípcios construíram pirâmides e desenvolveram uma precisa astronomia. Da mesma forma, as civilizações pré-colombianas exibiram uma extraordinária cultura, foram grandes construtores e notáveis calculistas. Destacadamente, os sábios maias erigiram um sistema posicional de base 20, onde escolheram um símbolo parecido com o caramujo, que é o nosso velho conhecido guardador de lugar, o zero. Se eu precisasse contar os livros de uma estante, eu poderia fazer assim, pequenos riscos, deslocar pedras ou contas. Estaria usando o ábaco. Foi difícil. Quase sete séculos foram necessários para que vencessem a briga os algoristas. E, ao invés de criar contas com o ábaco, como faziam os abacistas, eu posso fazer usando algoritmos, técnicas de cálculo. Isso deu ao homem uma liberdade extraordinária. Aquilo que era difícil para os adultos, instruídos, hoje é papel de uma criança nos primeiros anos escolares. Foi muito importante. Cresceram as ideias, nas artes e na matemática. O homem ficou livre para operar melhor. Ajustice do edificação. Aatió Amém. 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 Amém.